A nossa história é longa Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita me vou elaborar Em outra ocasião a gente se vê e encontra Se amar Você tem como o homem é passar de novo Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de me enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer A nossa história é longa, mas em resumir Perguntas sem respostas, te respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de ver de chato nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita me vou elaborar Em outra ocasião a gente se vê e encontra Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer